Olá, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E acontece no mundo dos games com muita frequência que muitos jogos são anunciados e depois eles acabam sendo mega esquecidos. Sério, eles são anunciados e depois fica 1, 2, 3 anos sem informação sobre esse jogo e a galera acaba até caindo no esquecimento que aquele jogo sequer foi anunciado um dia. Para esses jogos eles acabam recebendo o título de Vapower, que são softwares que sumiram do mapa e ninguém tem muita notícia dele. Um desses exemplos foi Duke Nukem Forever, por exemplo, que foi anunciado e ficou nessa de lança ou não lança por anos. Aí ele foi considerado mais ou menos isso porque não tinha muita informação, não sabia mais se ia sair ou não. Ele saiu, né? Pelo menos ele viu esse final feliz, entre aspas. Mas muitos jogos não. Vamos falar mais ou menos disso. Será que esses jogos vão virar Vapower? Será que esses jogos vão ser esquecidos? Jogos que foram mostrados aí e hoje ninguém mais fala disso. Por quê? Cadê esses games? Então a gente começou o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo no chat. Pega a cadeirinha, senta aqui do lado e vambora. Scoobones é uma IP desenvolvida ali pela Ubisoft com um tema focado em piratas. Esse jogo foi anunciado na E3 de 2018 e ele me deixou de veras animado porque a Ubisoft já tem um histórico de jogo de pirata que seria o Assassin's Creed Black Flag. E pra mim e pra muitos, esse é um dos melhores Assassin's Creed feitos de todos os tempos, né? Então Scoobones podia ter uma pegada bem divertida com base talvez pelo histórico da empresa, né? E foi um dos jogos ali que eu achei mais legais na E3 de 2018 e que eu hypei pra jogar. Entretanto, esses dias eu estava pensando, até comentei numa live falando Mano, a gente podia ter um jogo de piratas, né mano? Tipo, só teve Black Flag e tal. E aí me lembraram do Scoobones e eu falei Caraca, é mesmo, mano, esse jogo tinha sido anunciado e nunca mais se falou dele. E de fato, o jogo ele ficou ali, sei lá, na geladeira e aparece uma notícia ou outra. Algumas notícias são animadoras, como o jogo vai ser Quadraway, sei lá, A-A-Ivers, Triple-A. Mas outras notícias tanto desanimadoras, até porque o jogo ele já foi adiado de veras vezes. Ele inclusive estava pra lançar em 2020, ele tinha sido adiado pra 2020 mas pela data da época, nós já sabemos que esse ano provavelmente a gente não vai ver esse game sair. O pior é que nem gameplay, nem trailer, nem mais nada é mostrado sobre o jogo. O que leva ao segundo ponto que provavelmente ele está sendo feito um reboot pra se adaptar com a nova direção dele. Então, o jogo está sendo refeito. Então, provavelmente não veremos a luz do sol desse jogo nem tão cedo. Ou talvez eles estejam rebootando, atrasando simplesmente pra lançar pra próxima geração, quem sabe. Mas é um jogo que, cara, pela estranheza de nem se mostrar praticamente nada sobre ele realmente acreditar que está rolando um reboot. Porque nada mais é mostrado sobre esse jogo. Bizarro. E para falar aqui, um dos jogos que estão sendo esquecidos não por mim, porque no canal a gente comenta muito sobre ele é Elden Ring, mas talvez pro público mais assim que acompanha mais ou menos e viu aquele anúncio rápido que teve provavelmente até esqueceu desse anúncio porque o jogo, tipo, miss, tá ligado? O bagulho sumiu do mapa. Rolou algumas especulações sobre o jogo estar tendo reboot outros problemas, inclusive com o nome Elden Ring com o registro desse nome que eles anunciaram e ainda estava em processo de registro quando eles anunciaram o jogo e parece aí que eles estão tendo problema com isso e talvez possa ser o motivo pensando bem positivo que o jogo não está sendo mostrado por causa do direito do nome é um jogo dos mesmos criadores de Dark Souls, né? Inclusive a pegada dele vai ser semelhante nesse estilo porém com um mundo aberto. Mas já se faz mais de um ano e nada é mostrado não tem nenhum teaserzinho novo nenhuma gameplayzinha nova o que é muito de se estranhar. E infelizmente o jogo está começando a cair no limbo o que é estranho e eu espero também realmente que eles não tenham problemas de desenvolvimento não esteja num development hell que seria muito triste de se ver. Espero que dê tudo certo com esse aqui. E aqui nós temos uma das franquias mais famosas de jogos de todos os tempos Metroid que simplesmente evaporou do mapa. O jogo foi anunciado na E3 de 2017 e o jogo já tinha 10 anos desde o lançamento do Metroid Prime 3 para vocês terem noção isso em 2017 agora já faz 13 anos que o jogo aí ainda não teve uma sequência e o jogo meio que foi o feeling da galera do Elder Ring também porque foi só mostrado um teaserzinho ainda foi mais curto que o Elder Ring tipo mostrando só o título ali Metroid Prime 4 tipo assim galera, tá rolando, tá? Vamos fazer o bagulho. E cara, é estranho essa demora porque é uma das principais franquias da Nintendo com uma legião de fãs enorme e os caras não lançam o bagulho, mano. E aí teve também sérios problemas de que ela tava sendo feita por um estúdio e aí, entretanto, alguns anos depois foi dito que o jogo ia ser rebutado o jogo ia ser refeito e isso tá atrasando mais o jogo porque não se adequou ao que a Nintendo tava esperando pro jogo eu não sei se ela tá querendo fazer algo perfeito demais e por isso tá demorando tanto ou então realmente tá complicado o processo de desenvolvimento desse jogo o que é bizarrésimo mas é o outro jogo aí que já estamos há mais de três anos sem notícia sem um teaserzinho novo sem uma gameplayzinha maneira ali pros fãs te dar aquela saciada, né? E não, o jogo parece estar meio low-kitch, meio conturbado pra poder conseguir lançar. Bionicun Evil 2 outro jogo aqui da Ubisoft e Bionicun Evil parece que tá sendo deixado na geladeira ou em segundo plano pra ser desenvolvido o jogo foi mostrado na E3 de 2018 e ele teve até um trecho de gameplay que, tipo, era aquele voo ali no mundo aberto era bem da hora era bem divertido de se ver e é um jogo que deixou a galera bem animado por causa do estilo mesmo que foi mostrado naquela exploração ali bem por cima das cidades jogo bem divertido porém, né? eu acho que a Ubisoft meio que tá focando em alguns outros projetos deixando anime de lado pelo fato de que o primeiro jogo ele é considerado uma das maiores falhas comerciais de todos os tempos ele falhou muito pra conseguir o seu objetivo embora seja um jogo bom e virou um jogo meio cut ele vendeu extremamente mal o que é até curioso ver a Ubisoft querer fazer uma sequência que na verdade é uma prequel, né? que se passa antes do primeiro jogo mas eles fizeram mas parece que não tá levando muito o projeto pelo menos em prioridade a nada e aí, tá nessa o jogo não mostra nada tá num development hell danado e parece que agora ele vai ser anunciado apenas pra próxima geração parece que ele foi listado pra ser lançado na próxima geração o que é bem triste aí e, tipo nem o problema de demorar um pouquinho o grande problema é que esses jogos ele, tipo não mostra mais nada nem nos eventos ali da Ubisoft ele aparece ele é totalmente esquecido mesmo o que é bizarro nem pra dar oi galera tô aqui ainda o que é muito louco outro jogo que talvez não seja tão conhecido mas é um jogo que eu já falei dele aqui no canal e é um jogo que eu sempre esperei por ele e ele aparece parece que ele nunca mostra o rosto, tá ligado? Biomutants esse jogo, se não me engano ele tava pra sair em 2019 e agora tá pra sair esse ano 2020 porém sem nenhuma data nós já estamos chegando no final do ano o que eu estou acreditando que talvez não saia esse ano e ele é um jogo de mundo aberto com um combate bem divertido você encontrar um bonequinho cuti-cuti ali descendo um sarrafo em monstros que parecem ser muito bem feitos é um jogo que me agradou ali pelo estilo dele a jogabilidade inclusive que parece ser muito boa porém né embora o jogo tenha até um teaser mostrado esse ano ainda não parece que vai sair nada eu não sei como é que vai ser esse jogo mas por enquanto até a data desse vídeo ele ainda é um jogo que acabou sendo esquecido ele já não era muito conhecido mas por esse tempo ainda tem sido mostrado como já estivesse pronto pra sair e não saiu ele tá cada vez mais caindo mais no esquecimento e por último aqui nós temos o jogo da Bethesda o Starfield um jogo que será em primeira pessoa que se passará no espaço e esses são os poucos detalhes que nós temos sobre o jogo de fato ele foi mostrado na E3 2018 e sim eu sei que ele é um jogo que foi dito já que seria focado na nossa próxima geração que tá vindo agora de consoles mas eu tô falando aqui de jogos que já estão sendo esquecidos tá e eu quero dizer com isso são jogos que por mais que eles estejam com uma data de lançamento um pouco a frente eles não são mais nem mostrados a público quase não tem notícia sobre esses jogos eles ficam realmente esquecidos Starfield é um desse porém no evento lá da Gamescom a Bethesda disse que não mostra gameplay ainda porque ainda não tem coisas o suficiente pra mostrar o que é meio estranho será que esse jogo tá passando por problemas já que é dito que seu desenvolvimento está sendo feito desde 2015 já são 5 anos isso pra uma empresa grande já é um bom tempo pra fazer um bom produto o que é esquisito não tem nenhuma gameplay pra ser mostrado nem nada já que estamos mostrando já gameplay de jogos da próxima geração seria perfeito ver Starfield agora e nem se fala de Elder Scrolls 6 que vai ser lançado depois de Starfield mas esse não vai ser tão esquecido assim porque é um jogo já famoso uma franquia mega famosa por mais que fique anos aí sem nada a galera vai lembrar que ele tá lá pra ser feito ainda então Starfield aqui é um jogo meio que caiu no esquecimento né infelizmente e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se tiver mais jogos aí que já caiu no esquecimento e que eu não mencionei aqui nesse vídeo que eu sei que tem vários aí que são anunciados e ó somem do mapa sinta-se livre de deixar aqui nos comentários beleza que eu sempre lembro e depender eu posso até fazer uma parte 2 então é isso grande beijo grande abraço beijo no popô até o próximo vídeo eu fico por aqui e fui e fui